Vira o bando! E aí, quer falar alguma coisa? Você! Eu? Olha a nossa camiseta de pizza! Agora a gente tem camiseta igual, hoje tem tatuagem igual, entendeu? Uhum! Não tem uma amizade dessa, hein? Mentira! Vem aqui, a Ju também tem, vem aqui! Olha que amizade! Vamos botar a Bruna aqui, ó! E a Ju só tá sem a camiseta porque a gente não avisou ela! Mas eu disse assim, outra coisa que eu queria falar pra você! O quê? Comida! Eu deixei roupa Porque eu não ia dar o peso na mala Tem muita coisa aqui, ó! Boa! Eu acho que a gente não experimentou Mas tem umas coisas assim, meio... Ué? A gente vai experimentar algumas coisas bizarras A maioria das coisas que eu comprei no Japão Sim, são coisas que eu comprei no Japão, quase ninguém esteja Entendendo o tipo do vídeo! Por isso não tem no Brasil, entendeu? Realmente não tem Exatamente! A gente foi pra lá gravar o Yolo Tóquio A gente e ela! É eu! E a gente foi pra lá gravar o último Yolo Que foi o Yolo Tóquio Então se vocês quiserem assistir a websérie Eu não sei se vai estar liberado Mas eu vou deixar aqui um link que vocês podem se cadastrar E aí vocês podem assistir em primeira mão Antes mesmo de ir pro YouTube! E lá a gente comeu muita coisa louca também Mas agora trouxe o Léo aqui pra ele compartilhar esse momento Já que eu não fui pro Japão, eu trouxe o Japão na carinha! Você tá preparado? Não! É, vai ter que ser mesmo assim, né? Então... Então, o que que você quer começar, Fio? Com doce ou salgado? Salgado! Salgado! Aham! Salgado bom! Tem muita coisa maravilhosa aqui, mas a gente vai começar com aquele primeiro item Você vai ter que adivinhar o que que é Não abre esse olho! Você quer um pedacinho pequeno ou grande? Qual que é o teu amigo? Pequeno, óbvio! Você mostrou pra Cambridge? Você quer um? Pera aí! Pico olho fechado! Olho fechado! Ó, eu não pegava um pra mim ao mesmo tempo, tá? Pra experimentar Ah, por que eu tenho que adivinhar o olho fechado pra você não? Porque eu fui e eu comprei! Esse é um salgadinho do Japão, muito maravilhoso Pega aqui, você não vai dar oi no vídeo? Vai mandar se inscrever no teu canal? Não vai dar nada? Ai, a gente tem que solucionar aqui, ó! Ah, vai dar mais Oi, cara de boi! Abre a boquinha, neném! Pera aí, eu vou quebrar no meio pra você... É, não, abre a boquinha, vai ter que morder, tá? Ah, gente, é barata, eu não quero Não é barata! Juro que não é barata! Não é barata, eu jurei que não é barata! Tem pelo! Não tem pelo, não! Come aí! Eu tô comendo! Ah... Não tem pelo, né, Juro! Vamos! Ah, que leite! Come! Ah, eu comeu... Ah, você me encher na boca, né? Ah, a boi! o que é isso é barata de peixe que eu faço com o léo a próxima coisa vou pegar um doce aqui é o toque o banana isso eu quero fazer várias fotos também assim ó não print print post essa foto lá no Instagram e marca a gente que a gente vai curtir não vai vai curtir tudo o que é preparado foi a executação até foi nossa tem um cheiro muito bom gente de banana é muito bom não quase não tem gosto de banana morro de inveja tá muito bom são três balinhas duas delas são gostosas e uma super azedas mas a gente não vai saber qual porque elas são todas iguais olha só que bonitinho cara do eu vou pegar essa aqui foi é uma delícia é uma delícia também é a minha dedinha não tem que ser bem azedo não mas tu é minha dedinha não é bem docinho é minha dedinha só porque ele não tem nada usado não é só azedo é tipo 100% azedo sim é tipo pior que limão eu não sei o que é isso aqui vamos experimentar eu não sei o que que é esse negócio aqui porque tá escrito mas pirulita coisa japonês não mas ele é bem levinho eu também achei que era pirulito ele é super leve eu não sei o que que é e eu não sei se é salgado não sei de nada mas vamos experimentar é um molinho salgado é um salgadinho é um salgadinho salgadão na verdade meu cheiro é muito forte não gostei ele parece aquele salgadinho que tira chulé meio churrasa é gostoso é bem tempero de comida que tem no japão sabe é o salgadinho que a gente come aqui é líquido eu acho provavelmente deve ser algum tipo de energético mas eu não sei o que que é não só que ele parece daquela marca de caldinha sabe tá escrito aqui ó beba gelado que eu aprendi ali em japonês então aqui no bêbe gelado porque a gente é do cômodo e tá escrito chá quai ligado de chá né não não sei a chá será que eles são cara chá lá é muito todo mundo bebe chá né eles não ia vender um potinho desse só de chá e sem cheiro de remédio será que a gente vai morrer o remédio né ela comprou remédio e trouxe pro brasil mas o que que é isso remédio pra catapora a gente nem tá entendeu já vai morrer era a coisa mais ruim que eu tomei na minha vida parece que tava tomando desinfetante eu achei que me lembrou muito de remédio ele tem cheiro de desinfetante e o gosto é 100% amargo tipo amarguíssimo tipo comer de ló comprei esse negócio aqui eu não sei o que que é eu imagino que seja salgado tiramos o negócio eles são bem menos nojentos aqui do que eles estão na embalagem que é muito engraçado mas aqui na embalagem é mas aqui na embalagem ele brilha entendeu e tem uma gosma no meio é deve ser tipo algum tipo de lesma ai quem eu tenho nojo de lesma não parece caracol? eu acho que parece eu não acho que parece caracol eu acho que parece caracol o que você acha Ju? parece foi? meu deus o que é? não é caracola eu não sei o que é uma lasanha não é caracola eu já comi alguma coisa que eu tenho esse gosto o que que é né tem problema né não tá comendo não é bom é bom é frio sabe não vai você conseguiu? sabe não desce não consigo gente olha tem castanha? não sei é um cogumelinho ah lindo lindo amei não comei pra tirar o gostinho de bosta do anterior é um cogumelo para você e um cogumelo para mim parece tipo um salgadinho com chocolate né é parece um biscoitinho com chocolate é mas o cheiro é de chocolate meio amargo né é foi? aham muito bom dá mais um nota não muito bom isso aqui é tipo um cebolitos só que tem uma pimenta muito com cara de mau aqui ou seja de necessidade de água então né não tem água não sei gente você não vai beber águas vai beber a saliva mesmo vai beber as vaginas que a gente vai soltar depois que a gente comer isso aqui nossa não é um cebolitos é tipo muito pequenininho olha só nossa parece um anelzinho é olha sabe tipo aquele tipo de coisa que você fala que você pega uma coisa aleatória e fala quer se casar comigo? dá pra você usar pra isso falta alguém pra casar comigo Léo você quer se casar comigo? quero desde que eu não tenho que olhar pra sua cara todo dia acabou esse amor é falso esse amor é muito frágil esse amor é muito frágil bom come mais vai ficar apimentadinho tá ficando frio também? come mais come mais come mais eu já comi um monte você sabe aquele pimentada que você come e fecha a bolsa que tem que ter um copo de água ao mesmo tempo? é tipo isso é uns dois litros de água ou dois litros de água eu achei que você não sente o gosto da pimenta tipo você não sente o gosto da pimenta mas você sente tudo se queimando no seu amor é aqui ó aqui com uma cerveja assim você gosta é mas eu não sei se eu gostei porque eu prefiro quando você sente o gosto da pimenta hum eu achei que eu não gosto de nada odiei ah não snacks maravilhosos é minhoca? claro que não né polvo? é polvo é polvinhozinho olha só que neném é polvinho Que nojo. Eu não sei como as pessoas conseguem comer isso, mas estão comendo borracha, nada morde. Você fica assim ó, e não vai. É que você está comendo borracha em conserva. Sabe quando você fala na medalha assim? Aquele ovo de conserva, sabe? É tipo isso só aqui na consistência de borracha. Borracha. Achei nojento, mas, sei lá, acho que serve como... Ai, como uma dereça assim pra tirar o meio do nariz, assim. Andar com um peixinho assim no cabelo. Ai, não, pelo amor de Deus, fica foda o dia inteiro, filha da fã. Olha só, isso aqui eu acho que é gostoso. Porque tipo, eu não sei o que que é, não sei se é doce, não sei se é salgado. Mas ele parece um mix de várias coisas. Você vai comer uma de cada. Então você lembra, tipo, um mix de cereais assim, que você pode saudar, viu o que? É, parece que eles são vários biscoitinhos de vários sabores. Só que o mix é gordo, é mix. Mix de salgadinho, mix de foco, sei lá. Eu acho que parece salgado. Que bonitinho, vim tudo embaladinho. Olha só, eu também achei que vim tudo normal. É. Vamos comer esse primeiro então. Esse é doce, eu acho. Ué? Nossa cara, eu fui seca achando que era doce. É diferente, não sei se é bom. O biscoito é doce, e esse negócio branco aqui fora é sal. E daí tem aquela coisa de pô, doce com salgado, que eu não sei se você acha legal. Como que fica? Fala. Agridoce. Agridoce. É estranho. Vamos abrir esse, ó. Pega um aí. Eu acho que é doce esse. Eu acho que é, não sei. Eu acho que é o negócio do agridoce de novo. Eu acho que é doce. É doce. É duro? Eu achei gostoso. Não é uma coisa tipo, ah, vou vir comer um, sei lá, que junk é isso. Nossa, eu já acordei com vontade de comer isso aqui. É. Hum, meu sonho. Hummm. Não. Mas é bom. Deixa um gosto bom depois no final. É bom. Agora isso aqui... Eu tô com muito medo. Esse aqui é um cookie muito excepcional. Adivinha do que ele é? Opção A. Chocolate. Opção B. Uvas passas. Opção C. Feijão. Vamos lá então. É tipo um salgadinho. Com creme de shoyu. E feijão dentro. Minha descrição é ruim. É bom. Ai, isso vai ser nojento, hein. Vai ser um pedaço de corpo. Aqui a gente tem um trocinho. Eu sei o que acontece com o japonês, mas você gosta de coisa que tem cor de bosta, né? Tudo tem um marronzinho. É. Todas as coisas não são tão bonitas, né? Não. Cara, eu não sei se esse aqui tem vários, então... Parece tipo um biscoito imitando o sushi. Não. Acho que é bom pra morder meio pedacinho, né? É muito ruim. Nossa. Eu gostei. Esse aqui já veio partido no meio. Esse daí é tipo um Doritos, né? Parece tipo um Doritos. Mas ele é de camarão. A gente descobriu já. Ah, cheio de lixo, hein. Achei que era Doritos. Achei que era de camarão, tipo... É. É. Não é bom. Não é bom. É tipo, ah, é cometível. Mas ele não tem gosto de nada. Mas o cheiro é o meu. Gosto de nada. Tipo, sabe, vindo água. Nada, é. Nada, nada. Esse aqui é o melhor chocolate do mundo. A maioria dos chocolates dele tem uma bolachinha junto, ó. É tipo um tablet de chocolate com uma bolachinha atrás. Que legal. Tem um chocolate fofo. Muito bom. Nossa senhora. Você podia me dar lembrança. Me levar tudo pra casa. Eu dou, não. Dá? Não. Tchau. Tchau.